Ele colocou uma questão que eu achei muito interessante, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Ele colocou o seguinte, qual a diferença, como é que você faz para diferenciar a loucura do despertar da consciência ou do despertar espiritual? Eu quero ouvir a sua versão. Quem quiser ouvir a versão do Alexandre Comino, assiste a live de ontem. Foi muito legal, até falei, pô, isso aqui tem que fazer um loop. Mas ele fez uma definição incrível. Porque todo mundo fica falando, não, porque o cara pode ser louco, o cara é louco, o Aleve vê espírito, é louco, o guru vê alienígena, é louco. Como que a gente diferencia a loucura do despertar da consciência? Então, quem quiser ver a versão do Alexandre Comino, assiste a live de ontem, vamos ver a sua. Eu acho muito relativo isso, porque o despertar pode trazer uma certa loucura. Todos que despertam realmente ficam loucos. Depende do seu nível de discernimento e atividade cerebral. Tem pessoas que atingem um nível de despertar, mas não tem o controle emocional diante do processamento, não só das informações, como das experiências que ela tem. Então, para ela não ter um autoconhecimento, acompanhando esse despertar, porque não adianta você apenas ter experiências e vivenciar fenômenos, se você não trabalha o seu autoconhecimento. Então, as duas coisas têm que andar juntos. Se você não realiza o autoconhecimento, você fica meio doido mesmo, porque você não vai ter estrutura emocional para lidar com certas experiências. Então, a mente, o cérebro, pode dar um curto circuito e a pessoa dá uma surtada, caso ela não tenha uma estrutura emocional construída, e uma estrutura física e até neurológica capaz de estruturar e lidar com essas frequências. Então, é preciso ter um acompanhamento e um caminho de desenvolvimento pessoal. O problema é que muitas pessoas acabam deixando o ego tomar conta, e aí não é nem loucura mais. Aí já entra um processo de autossabotagem, que as pessoas se induzem a acreditar em coisas e a sentirem coisas que não existem, são fantasias. Por isso que nós, de Dakila, nós evitamos muito caminhar nessa seara, despertar místico, espiritual, de experiências invisíveis. A gente busca sempre a experiência concreta, física, que pode ser palpável, pode ser mensurada, que pode ser pesquisada, para evitar justamente esse tipo de conflito mental, emocional. Então, se você não busca uma saúde mental, um autoconhecimento, até mesmo cuidar do corpo, do seu equilíbrio fisiológico, pode acontecer sim. Porque quando você mexe com frequências mais altas, a gente tem que estar preparado para isso. Então, é muito relativo. Porque, na minha opinião, depende muito do nível de consciência e de como a pessoa se cuida. Inclusive com o corpo físico dela. Tem pessoas que tiveram experiências lá e estão sãs até hoje, estão equilibradas. Tem pessoas que tiveram experiências e estão piradas. Ah, é? Não conseguiram ficar lá, vão embora e surtam, né? Porque não tem estrutura psicológica e até energética para aguentar. Tem pessoas que não têm condições de lidar com essas experiências. É muito forte mesmo, entende? Tudo é uma questão pessoal de cada um, é muito individual isso, né? Mas a humanidade, de modo geral, eu creio que não está preparada. Todo mundo vai ficar louco mesmo com essas experiências, né? Precisa ter um trabalho de consciência, de desenvolvimento, de autoconhecimento muito intenso em cima disso.